Neste aniversário recebemos com muito gosto felicitações dos nossos leitores, telespectadores e lideranças políticas canadianas de diversos partidos, entre elas o Premier de Ontário, Doug Ford, que nos enviou uma mensagem especial. A mensagem especializou o Brasil, que nos enviou uma mensagem especializada para os eventos, especialmente durante a Covid-19 pandemia. Você tem sido vital em bringing o news para a portuguesa comunidade em ontario e ao canadá. Once again, congratulations, e I wish your team the best in the future.